Fala galera, bem-vindos a mais um Lifehacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas aí que vêm se reinventando e criando uma vida mais exponencial, com muito mais sentido, liberdade e qualidade. E a convidada de hoje é a Gabriela Brasil, uma fera em organização, produtividade e tecnologia, que veio contar um pouquinho da sua história aí de transição, uma multipotencialidade, e hoje ela ajuda centenas de pessoas a transformar as suas vidas através dos princípios da organização. Então foi uma conversa muito legal, eu aprendi absurdamente. Então fica aqui com a gente para entender bastante sobre organização e produtividade, como que isso pode impactar positivamente a sua vida e te liberar espaço aí na sua agenda para viver com mais tempo de qualidade. Mas antes de ir para o Talks, se inscreve no canal, ativa as notificações, siga aí o podcast, porque assim você não vai perder nenhuma edição no futuro. Então sem mais delongas, bora para o Talks! Bem-vindos, galera! Mais uma edição aqui do Lifehacker Talks. E hoje eu tenho o prazer de estar com a Gabriela Brasil, uma fera em organização, produtividade e tecnologia. Então, Gabriela, obrigado. Gabi, né? Gabi, obrigado aí pela sua presença e compartilhar um pouquinho da sua sabedoria com a gente. Obrigada a você. Para mim, falar de organização, produtividade é sempre uma alegria. Então, oportunidade de bater papo bom, a gente não nega, né? Então, estamos aqui para isso. Muito bom. Então, eu sempre gosto de começar essas conversas perguntando, antes de entrar aí no que você faz, aquela introdução típica de todo mundo, eu gosto de perguntar quais são as suas paixões hoje na sua vida. Paixões. Olha, eu sou uma apaixonada por tecnologia. Pessoal aqui no podcast não pode ver, mas eu estou toda aparatada de relógio, né? Fones e tudo mais. Então, eu sou muito apaixonada, como boa aquariana que sou, por tecnologia. Eu gosto muito de música. Música é uma das maiores paixões que eu tenho. Eu vivo movida a música e, claro, organização. Porque organização, desde pequenininha, é uma coisa que vem comigo. Eu era o tipo de pessoa que organizava as bonecas por ordem de tamanho. Então, assim, são três paixões que eu carrego, tanto na minha vida pessoal, quanto profissional. As coisas que eu gosto de falar, está bem permeada nisso daí. Excelente. E hoje eu sei que você mora nos Estados Unidos, né? Mas está aí um período no Brasil. Então, quando você volta para o Brasil, vamos dizer que, andando na rua, a mãe de um amigo seu, lá da escola, que não tiver 20 anos, finalmente te encontra e fala Gabi, quanto tempo? O que você está fazendo da vida? O que você responde para ela? Olha, eu falo que eu estou viajando muito, porque é realmente isso que eu estou fazendo. E eu estou viajando muito, porque o meu trabalho me pede muito isso, mas hoje eu ajudo as pessoas a se conectarem com o que é mais importante na vida delas. Então, quando as pessoas me perguntam o que você está fazendo da vida, é isso que eu comento. Eu estou ajudando as pessoas a se conectarem com o que é mais importante e eu faço isso através da organização. Os meus cursos, consultorias. Geralmente, o pessoal vem e pergunta, a organização, tipo a Marie Kondor, de arrumar os armários, de arrumar as roupas, sabe como é que é? Eu falo, é um pouquinho além disso, né? Que é de organização do nosso tempo mesmo, da nossa rotina, das coisas que a gente faz no dia a dia. Porque até para arrumar o guarda-roupa, a gente tem que ter tempo e disposição para arrumar o guarda-roupa. Então, sem isso, fica complicado. Então, é isso que eu comento para a galera. Estou ajudando as pessoas a se conectarem com o que mais importa. Muito bom. E você sempre seguiu esse caminho? Saiu da universidade e já desenvolveu seus projetos? Começou a empreender? Fala um pouquinho da sua carreira e transição. Olha, foi uma jornada antes de chegar na organização. Eu, na verdade, sou formada em cinema e eu trabalhei durante muitos anos como produtora de audiovisual. Eu fiz longa-metragem, fiz curta-metragem, televisão, propaganda, né? Então, fiquei muito tempo atrás das câmeras, fazendo as coisas, né? E foi quando eu mudei para o Rio de Janeiro, já tinha me formado e tal, fui trabalhar para uma emissora grande lá no Rio de Janeiro. E com televisão o trabalho começou a ficar muito sobrecarregado, sabe? Eu trabalhava muito, até 14, 15 horas por dia, tinha três celulares. Era uma loucura. E aí eu comecei a me pegar pensando sobre outras possibilidades. Eu não sabia se eu fazia uma pós-graduação em produção executiva, se eu montava a minha própria produtora, porque eu sempre fui, né? Como boa pessoa organizada, eu queria fazer do meu jeito, queria colocar as coisas em ordem e tudo. E a organização surgiu como uma terceira possibilidade. Fui fazer coach e quando eu fui fazer coach foi onde a pessoa me ajudou a enxergar essas possibilidades. E na época eu estava vendo com o meu marido, isso foi em 2013, estava vendo com o meu marido um programa desses de acumuladores, sabe? Que o pessoal tem uma montanha de coisas em casa. Estava vendo esse programa e aí eu comentei, deixei sair, assim, uma coisa... Nossa, meu sonho é fazer isso. Aí o meu marido perguntou o quê? Eu falei, ah, ajudar as pessoas a organizar essa bagunça, olha só, como é que a pessoa vive desse jeito, não tem coção. E aí ele falou, ué, por que você não faz? E aí nessa época de sobrecarga do trabalho, de fazendo coach, pensando em possibilidades, me veio isso. Eu falei, ué, por que eu não faço? E aí eu fui atrás de pesquisar quem já estava fazendo isso, se existiam locais que poderiam ter uma formação e tudo. E eu fui começar a estudar organização, como personal organizer, que é a pessoa que vai até a casa, né, do cliente e arruma as coisas, os objetos, as roupas, as papeladas e tal. E foi assim que eu comecei. Eu comecei indo pra casa das pessoas e organizando a casa delas, os espaços delas e tudo mais. Quando eu estava envolvida nisso, eu comecei a notar que as pessoas não tinham só as bagunças físicas, mas que elas tinham bagunça digital. Então, como eu sempre fui muito ligada à tecnologia, sempre curti muita coisa, minhas coisas são muito bem organizadas na nuvem, 10 mil backups, tudo isso. Eu via que as pessoas estavam perdendo muito tempo e perdendo muitas coisas por conta dessa bagunça. E no Brasil não tinha muita gente falando de organização digital. Então, eu fui atrás de pesquisar mais sobre esse tema e acabou virando minha especialidade. Quando eu estava envolvida nessa coisa de estudar organização digital, eu percebi o meu próprio quartinho da bagunça. Eu falo muito isso, todo mundo tem um quartinho da bagunça. E quando a gente começa a revirar alguma coisa na organização, a gente começa a achar esses quartinhos, sabe? E o meu quartinho digital, ou o meu quartinho da bagunça, era digital. Porque eu perdia muito tempo em rede social, me sentia muito sobrecarregada, com muita informação, aquela ansiedade que muita gente vive hoje em dia. E trabalhando com isso, eu aprendi, eu acho, as coisas que eu mais precisava. Porque foi ajudando as pessoas que eu consegui também curar o meu quartinho da bagunça, resolver as minhas questões. Então, foi trabalhando com organização digital, que eu realmente via essa possibilidade de empreender, de criar novas opções para as pessoas. Porque quando eu comecei, eu ia e prestava um serviço, né? Que era, ah, eu vou organizar a sua casa, vou organizar o seu armário. Mas eu não sentia transformação naquilo. Quando eu comecei a ensinar, quando eu comecei a mostrar para as pessoas, e as pessoas começaram a vir para mim, falaram, eu aprendi, eu mudei a minha vida, eu consegui transformar a partir do que você me ensinou. Aí foi quando eu vi, eu estou empreendendo. Legal, cara. Então, mudou tudo quando eu tive esse feedback. E esse é o melhor feedback possível, né? Quando você vê a transformação real na vida do outro, né? E é legal esse ponto que você trouxe, porque quando você dá a solução, é difícil você causar a transformação no outro lado, né? Você precisa ensinar a pessoa, você precisa ensiná-la a pescar, e não só dar o peixe, né? Então, isso para mim é muito importante. E como o processo de coaching te ajudou a fazer essa transição, eu imagino que hoje você, dentro do seu escopo de trabalho, tenha muitas técnicas de coaching, muitas técnicas de mentoring, né? Que você vai mixando um pouco para te dar a transformação do outro lado, né? Cara, animal. E de uma paixão, né? Lá, desde o tempo de organizar bonequinhas, hoje você consegue transformar em vida. E eu acho que a organização e produtividade, eu gostei muito no seu site, quando você traz esses três pilares, né? Porque a organização, talvez seja a maneira mais eficaz e básica de você conseguir atingir níveis de produtividade mais elevados, né? Então, fala um pouquinho como que hoje você vê o impacto da organização em termos de produtividade, em termos de ganho de qualidade de vida também. Dá uma aulinha aí sobre essa ligação. Bem, eu enxergo a organização de uma maneira muito holística. Porque, assim, a principal pergunta que eu recebo hoje nas minhas redes e tudo mais, é, Gabi, qual que é a melhor ferramenta para eu me organizar? E, para mim, não existe uma ferramenta ideal. Cada pessoa vai encontrar o que melhor funciona para ela, né? Então, a principal ferramenta é a sua mente. É o que você vai começar a fazer conexões para achar o que funciona para você. Então, eu enxergo essa organização pessoal de uma maneira muito holística, pensando primeiro na sua identidade, nos valores que você tem, no que é importante para você, no seu propósito, né? Para você começar a observar o que é realmente prioridade para mim. Aonde vale eu investir o meu tempo? Aonde vale eu investir a minha atenção, a minha energia, né? Então, quando a gente começa a analisar, a gente começa pela identidade. Vem de dentro. Não adianta você falar, ah, eu vou me organizar se você não tiver um propósito maior por trás. Você não vai. A bagunça vai voltar. O armário vai voltar a ficar empilhado, né? A geladeira vai voltar a ficar com um monte de coisa. A papelada vai voltar. O e-mail vai encher. Então, se não tiver um propósito muito forte, a bagunça volta. Então, essa é uma primeira etapa ali de identidade. Depois, eu enxergo muito as relações, sabe? Eu acho que o ambiente traz muita informação sobre a nossa organização. Então, uma das primeiras coisas que eu pergunto para os meus clientes é Qual que é a sua referência de organização? A resposta, assim, sua maioria vem de casa. Sabe? Meus pais, meus irmãos, coisas desse tipo. Eu, na minha casa, por exemplo, eu tive dois exemplos bem distintos. Uma mãe super organizada, que fazia tabelinha para tudo, que fazia lista para tudo. Eu não me lembro de ir ao supermercado com a minha mãe sem uma lista. Isso nunca existiu. Nunca existiu. A gente ia para o mercado com uma lista. Já o meu pai era mais freestyle. Bora fazer e bora fazer. Deixa vir as coisas e tudo mais. Então, eu tive esses dois exemplos em casa. E eu peguei muito a linha da minha mãe, porque eu via que funcionava demais com aquelas listas. E as pessoas, elas têm uma cultura familiar, uma cultura de trabalho, que traz muita influência nesse processo de organização. Seus ambientes e tudo. Então, imagina só. Se você cresceu num ambiente desorganizado, você vai trazer isso para a sua organização pessoal. Se você cresceu num ambiente organizado, você vai desenvolver uma outra forma. Então, a gente pensa muito nas relações também. Cara, animal. E você trouxe um ponto que eu acho que é fundamental para qualquer mudança de hábito ou criação de hábito, que é o porquê de você fazer esse hábito. Então, porquê de você se tornar uma pessoa organizada? Porquê organizar tal área da vida? Porque senão é muito fácil você voltar para os hábitos anteriores e não ser uma mudança sustentável. Então, iniciar pelo porquê, que nem o Simon Sinek fala bastante. Que nem o Simon Sinek, exato. É o fundamental para qualquer adoção de hábito. E eu acho que o ponto também que você trouxe das ferramentas, está todo mundo buscando a solução de ouro, aquela coisa que vai resolver todos os problemas, mas as ferramentas, a tecnologia, ela só funciona se você souber criar os processos e criar as lógicas por detrás das ferramentas de acordo com as suas necessidades, né? Então, isso... Obrigado aí por compartilhar. E agora eu queria... Não, mas é isso mesmo. Porque a identidade... Upa, desculpa, pode cortar. Não, pode falar. Mas eu ia falar que é isso mesmo. Primeiro a gente começa com essa identidade, a gente analisa essas relações de ambiente familiar, ambiente social e tudo, para depois a gente ir trabalhar os nossos recursos que a gente tem. Espaço físico, espaço digital. Aí vem fluxo de informação, ferramenta, rotina, previsibilidade, hábito, registro, planejamento, arquivamento. Tudo isso vem do propósito. Se não tiver isso, a bagunça volta. Perfeito. E agora, o que você falou da diferença da sua mãe e do seu pai, né? Eu acho que todo mundo tem esses extremos aí como referências ou como influências. E deve ter uma galera que te pergunta algo como Pô, mas quando eu organizo tudo, quando eu sei exatamente o que vai acontecer a cada momento, não tem espaço para criatividade? Ou como que eu vou poder inovar dessa forma? Me fala um pouquinho esse... Como que a organização pode ajudar ou não, né? Para esses grandes criativos, esses insights aí, momentos de inspiração. Nossa, se a primeira pergunta é qual é a melhor ferramenta, A segunda pergunta é organização impede de eu ser mais criativo? Porque eu acho que é um grande mito, sabe, isso que a organização, ela impossibilita e trava a criatividade. Por quê? Porque tem uma frase que eu gosto muito, inclusive tenho ela tatuada aqui, que é disciplina é liberdade. Quando a gente cria espaços na nossa vida, e o problema da maioria das pessoas não é porque falta tempo, é porque falta espaço. Então, quando a gente cria espaços, rotinas na nossa vida, para a nossa alimentação, para um exercício físico, para o nosso trabalho, para ter respostas, para ter rede social e tudo mais, a gente está criando uma possibilidade de se engajar de uma maneira atenta e verdadeira com o que a gente está fazendo. O que impede a criatividade é a distração, é a falta de foco, é a falta de planejamento, porque imagina bem, se você separou ali na sua agenda que hoje eu tenho essa tarde livre para criar, e você não tem distrações, você tem o seu próximo passo claro, você está com foco, o que vai cortar a sua criatividade? O que corta a nossa criatividade é essas outras influências, e a gente tem distrações, que podem ser internas ou externas. As distrações externas é até mais fácil da gente controlar, é tirar as notificações do celular, é colocar um ruído branco, sei lá, um fone de ouvido para ficar mais concentrado, é ir para uma sala, ir para o color, que enfim, essas distrações internas até dá para a gente controlar melhor na maioria dos casos. Mas a distração interna que pega, e aí você vê aquela ansiedade de pegar o celular, aquela ansiedade de ver o e-mail, o que está acontecendo, medo de ficar por fora das coisas. Se a gente não tem organização, essa ansiedade aflora muito, muito. Porque o que acontece quando a gente organiza? A gente fica tranquilo sobre o que a gente não está fazendo. E é para isso que a gente tem as coisas organizadas, porque sempre vai ter alguma coisa que a gente não está fazendo. Então, para criar, para a gente ter um espaço de desenvolvimento, de produção, de criação, quando as coisas estão mais organizadas, você fica mais tranquilo, você fica mais focado. Então, é mito. A organização não corta a criatividade, muito pelo contrário. Eu acho que ambientes organizados e uma mente organizada facilita de você criar. Eu concordo 100%. Isso eu vejo na minha própria vida, que eu já há uns 3 anos venho adotando o ritual matinal bem organizado, que começou com 1 hora, foi para 2 horas, 3, hoje eu tenho 4 horas aí, quando acontece... Ai, que delícia! Eu estou lá no clube das 5 da manhã também, acordo 5 horas e não começo a trabalhar oficialmente, entre as, porque tudo, de certa forma, é trabalho, lá para as 9. E fiz um vídeo explicando o ritual matinal no detalhe e tal, e o nego pira, eu falo, como assim, cara? É muita coisa, isso daqui. E isso eu falo, cara, o que me permite fazer tantas coisas e coisas dentro desse ritual que vão estimular a minha criatividade, a minha reconexão com a minha essência, a minha expressão, é porque eu consigo ter a disciplina de seguir uma organização, seja de horário, seja de o que eu faço antes do quê, porque tem uma lógica também de construção, o que me permite liberar tempo fazendo essas atividades pela manhã, liberar tempo focado no trabalho para buscar esses estados de flow, onde você vai produzir muito mais no menor espaço de tempo, e depois rituais noturnos, isso tudo, na verdade, é organização, do meu bem mais precioso, que é o tempo, então rituais, processos, fluxos, como você falou, ajudam muito nisso daí, mas que no final do dia isso está me permitindo momentos de ócio também, né, de simplesmente eu ter ali a tarde, um momento onde eu vou simplesmente não pensar em nada, e isso para... É a sensação do sobra tempo, né? Exato, né, que todo mundo tem as mesmas 24 horas diárias, mas o tempo é um assunto muito interessante de analisar do ponto linear e não linear, né, porque o tempo é relativo também, né, uma coisa durante um minuto pode parecer uma eternidade ou pode ser o castigo extremo, então, como você faz esse seu tempo ser multiplicado, né, seja criando mais espaço na sua agenda, né, liberando espaço, eliminando coisas necessárias, ou quando você tiver aquele tempo ali, você ter tempo de qualidade, estar presente, né, e conseguir fazer do máximo aquele momento ali e não ficar multitasking, achando que está fazendo um monte de coisa e na verdade está fazendo tudo mal, né? Agora, me fala um pouquinho quais são os outros mitos aí, se a gente for focar num top 3, já falou de duas grandes perguntas e um grande mito, né? Me fala um outro mito aí que também você gosta de reforçar e superar. Olha, esse da criatividade fala, muitos artistas falam que o ambiente caótico ajuda, né, na criatividade, porque você tem muitos elementos e tudo mais, é, claro, cada pessoa funciona de uma forma, quando você começa a ler as histórias de outros artistas, de outros cientistas e tudo mais, você percebe alguns casos, assim, tem muitos músicos que criam com a pilha de coisas ao redor e tudo mais, é, mas, essa bagunça, ela pode levar a uma procrastinação também, então, eu tendo a falar que é mito isso de que um ambiente desorganizado ajuda a você ter mais criativo, porque, pra mim, cada coisa fora do lugar te lembra de uma dívida e cabeça cheia de dívida, você não consegue focar, então, eu tendo a achar que esse negócio dos espaços também é um grande mito, assim, ah, eu me acho, lógico que tem, eu me acho no meio da minha bagunça, esse é outro, fica, né, eu me, já ouviu essa? Já, direto, normal, né? E assim, até que, quando você para pra pensar, ah, eu me acho no meio da minha bagunça, tudo bem, você se acha, mas quanto tempo você leva até achar no meio da sua bagunça alguma coisa que você precisa, alguma informação que você precisa, então, o eu me acho na minha bagunça, a pessoa tem até um argumento, mas eu me acho depois de duas horas no meio da minha bagunça, não é legal, então eu me acho no meio da minha bagunça, não funciona também, entendeu? Porque ainda tem, cada pessoa tem uma lógica e tudo mais, mas começa a considerar quanto tempo que você perde e muitas pessoas perdem assim, pra você ter uma ideia, em escritórios, tem pesquisa já que mostram que funcionários perdem cerca de uma hora por dia porque não sabem onde estão seus arquivos, uma hora. Imagina isso, multiplicado por todos os funcionários, multiplicado em um ano, cinco anos, a produtividade cai absurdamente, cai absurdamente, então hoje que as empresas estão aí loucas pela produtividade, não sei o que, as pessoas vão levando trabalho pra casa, vão levando o celular que carrega esse trabalho pra todo canto, então imagina só se uma cultura organizacional fosse adotada, quanto que poderia diminuir isso, entendeu? Então, esse eu me acho no meio da minha bagunça também, não tá ruim. Belíssimo mito. Cara, e deixa eu entender a sua rotina, né? Vamos, um típico dia da Gabi, né? Começando que horas, quais são as principais atividades, dá uma palhinha aí da rotina de uma grande organizadora. Olha, a minha principal rotina que eu fundamento o meu dia é a minha rotina de sono. Eu preciso dormir oito horas. eu tenho um cronotipo urso, não sei se a galera conhece esse... Faça um teste de cronotipo, vou mandar pro Ian aqui pra deixar pra vocês, porque tem quatro cronotipos e eu sou urso, gosto de dormir, preciso dormir. E eu baseio todo meu dia por conta dessa rotina. Eu coloco oito horas, geralmente eu durmo meia noite, onze e meia noite, então eu acordo sete ou oito horas da manhã, né? Eu não sou do Clube da Cinco, não consigo ir. Menino já tem, te confesso que já tem tem, mas não sou do Clube. Zumbi, né? Zumbi, total. Total. Eu vou acordar no meio da tarde, sabe? De manhã eu faço coisas mais assim, no meio da tarde eu já tô animadíssima. Então eu começo pela minha rotina de sono, porque pra mim é fundamental, se eu não durmo bem, acaba com o meu dia. Então, oito horas. Aí depois, rotina matinal, que eu faço Miracle Morning também, a minha rotina matinal ela varia de uma a duas horas, dependendo da situação que eu tô. Se eu tenho evento, por exemplo, eu faço Miracle Morning mais curtinho, mas o que é importante pra mim nessa rotina matinal é nada de celular, não pego nada de rede social, nem e-mail, nem nada disso. Foi um aprendizado pra mim, porque eu acordava já pegando rede social e era péssimo. Quando isso acontece o dia todo, fica, parece que você entra... Já começa em dívida com o mundo inteiro, né? Com o mundo inteiro, o mundo inteiro. Então, esse hábito eu cortei total, então, começo sem celular. Eu faço uma meditação de 20 minutos de manhã e costumo tomar meu café, fazer um pouquinho de journaling, escrever, eu leio os astros do dia, onde tá a lua, onde tá, porque eu gosto. Então, eu já começo a minha manhã dessa forma. E aí, se eu tenho um tempinho a mais, eu faço uma horinha de yoga, se não, eu faço 20 minutos. Eu vivo falando isso, mas vale os 20 minutos que você faz todo dia do que a yoga que você nunca faz. Então, tô ali, tento me ater a fazer esses exercícios. Então, essa é a minha rotina matinal. Começo por aí cuidando de mim, cuidando do meu corpo, cuidando da minha mente. Depois, eu vou para projetos. Então, geralmente, eu caio pra produção, pra escrita, pra escrever algum conteúdo, pra fazer algum material que dependa da minha atenção, da minha cabeça fresca. porque se eu já entro e vou responder e-mail, vou responder mensagem, aí eu perco um... Minha cabeça tá muito boa pra usar pra uma atividade que não é tão legal. Então, eu separo de uma, duas horas, dependendo do dia, pra atividade criativa. Isso pela manhã. Aí, depois, eu tenho alguns blocos no dia que dependendo da natureza do dia, do que que eu tô fazendo, eu vou negociando e vou intercalando, né? Eu tenho um bloco de respostas, que é onde eu paro por uma hora, duas horas, só pra responder e-mail, redes sociais, mensagens de YouTube, de Facebook, todas essas coisas que chegam, eu separo e faço, porque se eu passar o dia inteiro fazendo isso, também não dá. Então, eu separo uma horinha. Eu tenho um outro bloco, que é um bloco de leituras, que geralmente, eu faço ali na hora do almoço e tal, pego meu Kindle, dou uma lidinha. e eu tenho um bloco também que eu chamo de Office. Esse bloco, ele é um bloco pra ver os prazos do dia. Então, por exemplo, enviar nota fiscal, fazer isso pra determinado cliente, preparar a sessão de consultoria, então, tudo isso eu faço dentro de um bloco. Eu estruturo toda a minha rotina por blocos, né? E o principal, assim, além da rotina matinal e do meu sono, é um bloco de revisão. É um bloco que eu recomendo pra todo mundo, que é, terminou o dia, revisa o que você fez, revisa sua agenda pro dia seguinte, planeja o dia seguinte, já deixa estipulado quais são as coisas que você tem que atacar no próximo dia. Separa a sua roupa, arruma a sua bolsa, arruma a mochila, vai pra academia, já deixa a roupa da academia separada bem à vista pra você ver o tênis na hora que acordar. Entendeu? Pra dar aquela motivada. Então, essa rotina de revisão sempre faço. E eu tenho uma rotina noturna, também, que é, antes de dormir, pelo menos uma horinha, nada de computador, nada de celular, pra dar aquela desligada, né? Aí eu pego um livro, tomo um chá, vou conversar com meu marido, alguma coisa assim, e aí eu vou pra cama, já tranquila, dessa forma. Então, meu dia geralmente fica desse jeito. Lindo, perfeito. E eu gostei muito dessa questão dos blocos de atividade, né? Porque isso ajuda muito a você não ficar pipocando de tarefas e conseguir ter foco total naquele modo, né? Naquele molde que você pegou ali, né? Então, eu também busco fazer isso daí. Confesso que é algo que ainda posso melhorar. Cada vez mais, eu trabalho muito com o You Can Book Me, né? Pra galera marcar algumas remiões, porque tem algumas sessões e conversas, entrevistas. E, cada vez mais, antes eu deixava minha agenda super aberta, e cada vez mais eu tô botando lá os blocos. Então, eu tô vendo que essa questão de deixar o início do dia pra projetos mais criativos e que demandam uma mente mais limpa, mais tranquila, menos carregada, que ao longo do dia você vai tomando decisões, 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 mas pro final do dia você não tem mais, como é o nome? Você não tem mais, eita, reserva de decisões pra fazer porque já foi tudo, então você começa a fazer mais decisões. Então, é muito legal essa questão dos blocos. Eu acho que eu vou pensar em como que eu posso adotar ainda mais isso daí. Ah, é bom demais, o bloco faz de diferença danada. Top, top. E como que você faz pra lidar? Porque isso eu já me peguei às vezes, por ser bem disciplinado, comprometido com os meus rituais, em minha organização, às vezes eu sentia dificuldade pra mudar, e eu via que precisava mudar. Então, eu tenho flexibilidade, eu consegui me adaptar bastante, tem coisas que eu tiro e acrescento dentro do meu ritual, matinal, o meu ritual noturno. Como é que é essa dinâmica pra você de adaptação constante em função dos seus testes, experimentos e aprendizados? Olha, na metodologia que eu ensino, que eu aplico, eu falo pra galera de seis passos fundamentais quando a gente tá organizando, porque eu encaro a organização como uma jornada mesmo. Você tem etapas, cada etapa depende de uma vivência, depende do que você tá passando e tudo. como a gente comentou, essas etapas começam pelo propósito, da gente identificar que as coisas são importantes e tudo mais. Depois a gente vai pra uma priorização. Nessa priorização, geralmente a gente encontra quanto tempo é necessário para eu me dedicar a cada uma dessas áreas, a cada um desses blocos. Então, hoje eu percebo que é prioridade pra mim no dia a dia, eu preciso de uma hora pelo menos pra responder, porque se for menos de uma hora eu não consigo responder as pessoas. Simplesmente não consigo. Assim como eu preciso de uma hora na minha rotina matinal, assim como eu preciso de uma hora no meu bloco office. Então, a gente delimitar ajuda nessa negociação. Então, por exemplo, como eu viajo muito e eu vou pra fusos diferentes e aí bagunça todos os meus horários, mesmo assim eu tenho essa clareza que são uma hora de bloco de respostas, uma hora de bloco office, uma hora de exercícios. Então, independente do fuso que eu esteja, eu consigo brincar com esses blocos da mesma forma. Então, a gente tem que delimitar porque enquanto a gente não delimita, o que acontece? A procrastinação, quando que ela abre espaço ali, é que eu falo, abre o armário de Nárnia, né? Você tá ali, abre o armário e nunca mais se volta. Nunca mais se volta. A procrastinação, ela acontece quando você não tem o próximo passo definido ou você tem uma janela muito grande de coisas e você fala ah, vou deixar porque eu tenho tempo, eu tenho tempo, eu tenho tempo. Já viu isso? Que eu tenho assim a tarde inteira pra uma atividade de uma hora, você vai deixar pra última hora pra fazer. É. Então, quando você delimita, você já cria o espaço daquela coisa e fica mais simples de negociar, né? Então, quando eu penso nessa priorização, eu vou por aí. Aí tem o planejamento, que é uma outra etapa, tem uma prática, que é uma outra etapa, tem a persistência, que é uma outra etapa, que é quando a gente revisa e aí eu entro numa etapa de permissão, que é a última etapa que eu falo da jornada. Por que eu tô te falando isso? Porque quando eu estive trabalhando com os meus clientes e desenvolvendo essa metodologia, o que eu entendi é que as pessoas não se permitiam mudar. E quando a gente fala de rotina, esse é um outro mito da pessoa falar, rotina, eu vou estar sempre fazendo tudo a mesma coisa, todo dia, no mesmo horário. Outro mito aqui que a gente pode levantar, eu preferido falar de rituais do que de rotinas. Porque quando a gente pensa em rituais, é um passinho, a Elice e a Hermana adora ritual, é ritual de ano novo, é ritual de aniversário, tudo tem um ritual. Até casamento, a pessoa vai casar eu, quando casa, é tipo, é todo ritual. Então eu tô preferindo chamar de ritual do que de rotina, porque o ritual você pode fazer a qualquer momento. A rotina, ela tem isso, que a gente acha que é sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo horário, sempre do mesmo jeito e não precisa. Então quando a gente fala de uma etapa de permissão na organização, é você tá se organizando pra curtir o seu tempo. Você tá se organizando pra mudar de plano. Tem uma frase do Chico Sainz que ele fala isso, eu me organizando, eu posso desorganizar. Então se você estiver com as suas coisas bem pensadas, organizadas, bem planejadas, tá tudo bem mudar de plano. Se você mudar de plano com a bagunça instaurada, aí talvez você tenha um problema. Então a gente tem que aprender também isso, as pessoas aprenderam, e eu tô falando as pessoas, me incluindo no meio desse meio, tá? Porque a gente desaprendeu a descansar, a negociar. É um mundo muito corrido, muito acelerado, que as pessoas estão sempre querendo estar na frente. Então essa etapa de permissão na organização é se organiza pra curtir sua família, pra curtir seu sofá, pra ver seu Netflix, pra descansar um pouco, pra viajar, pra curtir a vida, entendeu? Não é pra você ficar enfurnado só matando a tarefa da lista. Dá pra negociar. Perfeito. E eu acho que, queria saber a sua opinião agora sobre, acho que na minha opinião, uma das coisas mais importantes para uma boa organização. Então eu queria entender o que que você se tornou ainda melhor nos últimos meses ou anos aí, em dizer não. Nossa, eu aprendi muito a dizer não nos últimos anos, conta desse desenvolvimento na organização. O que que eu fiquei boa em dizer não? Olha, eu tinha muitas questões, porque quando você trabalha com internet, você recebe muitos pedidos de pessoas querendo conversar com você no dia a dia e tal. Vamos marcar uma reunião de 30 minutos? Vamos marcar aqui um espacinho de 20? e eu adoro conversar, adoro falar com as pessoas e eu sempre me sentia mal quando eu falava não, porque eu pensava, a pessoa tá querendo vir comigo, ela tá querendo conversar comigo e tudo mais. Só que olhando a minha agenda e eu não tinha espaço, tava abrindo mão de outras coisas. Então eu aprendi muito a dizer não pra agenda dos outros. Eu sei que parece meio puxado isso, mas o que eu entendi é quando a gente não tem uma agenda específica, a gente acaba virando a agenda dos outros. Então eu fiquei muito apegada nas minhas limitações de agenda, sabe? E apegada no sentido de que eu atendo clientes de terça a quinta. Se eu colocar um cliente na segunda-feira, eu sei que alguma coisa da minha produção vai ficar comprometida. Então eu não posso encaixar na segunda-feira. No sábado é o meu dia offline. Eu desligo de tudo, não mexe tecnologia, não mexe computador, nada, nada. É o meu dia offline. Então se vem uma pessoa e me pede alguma coisa nesse dia, não, não posso porque eu vou abrir mão do meu dia offline. Entendeu? Então eu acho que eu aprendi a dizer não para a agenda dos outros. Muito bom. Faz parte. Não, beleza. Isso é um aprendizado. É um dos mais difíceis. Eu acho que principalmente culturalmente falando, o latino, o brasileiro, tem a verdade de falar não. Porque a gente evita ao máximo a confrontação de ideias. A gente se envolve muito pessoalmente, emocionalmente em trabalho e decisão. Então é sempre eu não concordo com você, na verdade, para várias culturas, eu não concordo com a sua ideia. A gente leva para o... Porra, esse filha da puta que você está falando do meio, é comigo, eu odeio ele. É muito assim. Então falar não é muito difícil. Mas quando você começa a racionalizar mais as ideias e conseguir dar um passo para trás e entender que não é pessoal, é apenas uma decisão muito presente sua, fica mais fácil. É preservar. E tem uma coisa assim, dizer não para uma coisa é porque você está dizendo sim para a outra. Então se você muda esse pensamento, não estou dizendo sim para essa outra coisa que é mais importante. Isso que você falou da cultura é muito verdade. Eu aprendi muito isso morando nos Estados Unidos. Lá não tem caô, velho. Não tem conversa. Não tem. Não é não, é não. Lá não dá. Como assim você não vê na minha casa o meu aniversário? Não dá para mim. Acabou. Exato. E outra coisa que eu imagino que é muito presente, seja muito presente na sua vida, eu acredito que seja uma consequência natural, é o minimalismo, né? Você se considera uma pessoa minimalista? Eu sou minimalista, principalmente uma minimalista digital. É bem a minha pegada, né? Eu comecei a criar um estilo de vida minimalista quando eu mudei do Brasil para os Estados Unidos, porque, né, só levar duas malas de 32 você começa a minimizar as coisas, né? Então, já foi por aí. Mas eu comecei a viver uma vida onde eu comecei a viajar mais, onde eu queria construir um estilo de trabalho mais nômade, ter menos pesos e tal. Então, eu fui tirando primeiro objetos, primeiro, né, coisas mais físicas. eu fiz um armário cápsula, esse foi um outro aprendizado, mudei todo o meu armário para ser um armário cápsula, que aí, hoje em dia, eu viajo com uma mala de 23 quilos com todo o meu armário. Então, é bem sossegado. E aí, eu trabalhei muito essa questão do minimalismo digital, de ficar offline um dia, de ter restrições em relação ao meu uso de tecnologia. Então, eu sou uma minimalista em desenvolvimento. Muito bom. Muito bom. Top. E se você pudesse dar um conselho para jovens aí saindo da universidade e com muita energia para abraçar a vida, qual seria esse conselho em relação à organização? O que você diria para eles? Olha, muitas vezes, a gente... A nossa sociedade hoje é uma sociedade ansiosa. Uma sociedade que tem muitos estímulos e que está sempre com a sensação de que está atrasada. Não existe estar atrasada. Se você faz um pouquinho todo dia, se você faz algo a cada dia, mesmo que seja pouquinho, mas que isso aproxime você um pouco mais de um amanhã que você espera, de um amanhã melhor, faça isso. Então, às vezes, são 10 minutos de meditação, 20 minutos de corrida. As pessoas falam, eu não tenho tempo para ler. Leia um capítulo por dia. Lendo um capítulo por dia, você vai ler mais do que se você nunca tivesse tocado em um livro. Sabe aquele ditado de grão em grão a galinha e chupapo? Pois é, através de hábitos minúsculos, fazendo algo todo dia um pouquinho que aproxime você mais do que você está esperando. Você vai muito longe. Legal. Muito bom. Muito bom. Agora, chegando à fase final, eu gosto de perguntar duas coisas também. A primeira, o que que é a verdadeira riqueza para você? A verdadeira riqueza para mim é ter tempo e poder curtir esse tempo. Para mim, não tem nada mais importante. A minha linguagem de amor, inclusive, tem um livro falando das cinco linguagens do amor. A minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Eu trabalho, eu estudo, eu me empenho na vida para ter tempo de qualidade com as pessoas que eu gosto, fazendo as coisas que eu gosto. lindo. Eu acho que está muito ligado à minha segunda pergunta, que é, o que é liberdade para você? Liberdade é você ter, nossa, liberdade para mim tem muito significado, vou tentar resumir, que liberdade é você ter espaço, energia e disponibilidade para criar os seus próprios mundos, contar as suas próprias histórias. Porque tem tanta gente que não tem essas possibilidades, que vivem em culturas restritivas, que em situações familiares, culturais, que impedem isso, né? E aí, eu sou aquário com ascendente em aquário, acho que a maior liberdade é você poder contar as sugestões. Muito bom, acho que foi uma das melhores respostas que eu tive. Ah! Eu adorei. Legal! Para finalizar, uma frase, se você pudesse botar no outdoor, na lua, todos os dias, para inspirar o mundo inteiro. Qual seria essa frase? Olha, eu tenho um mantra, vou te falar, na verdade, de um mantra que eu falo todo dia de manhã, quando eu termino as minhas meditações. É uma oração, na verdade, que eu peço sempre, universo, dá-me serenidade para encarar as coisas que eu não posso mudar. Coragem, para mudar as que eu posso, e sabedoria, para reconhecer a diferença. Então, é um mantra que eu falo todo dia e que faz muita diferença. Quem curtiu, pega aí para a vida, que é bom. Excelente, Gabi. Muito bom, muito bom mesmo. Então, me fala agora um pouquinho se a galera se apaixonou por você, quer saber mais sobre a Gabi, sobre seus cursos, sobre como você ajuda essa galera a se reinventar, transformar através de organização, produtividade e tecnologia. Onde que a galera pode seguir? Vem, gente, vem todo mundo para gabrielabrasil.com. No meu site tem tudo descrito dos meus principais materiais. Na parte comece aqui, tem e-books gratuitos de como você pode fazer seu planejamento, de como você pode se organizar com a energia dos astros, porque eu falo dessa ligação de astrologia com organização, de organização digital. Então, já dá para começar gratuitamente. Quer conhecer um pouquinho mais da minha história? eu tenho um livro chamado Conexão Essencial, que conta dessa minha jornada de conexão com as coisas mais importantes, minimalismo digital e um pouco dessa minha trajetória. E eu também ensino como que você pode ter uma vida mais organizada através dos meus cursos que são todos online, academia de organização, laboratório de produtividade. E eu também ajudo outros profissionais que querem ajudar o mundo com organização através de mentoria. tem tudo lá no site, bateu dúvida, tem WhatsApp, tem e-mail, só não vale ficar aí, né, guardando a dúvida, manda para mim que a gente responde. Perfeito. E, ó, também aconselho seguir o canal no YouTube que tem muito conteúdo de qualidade, incrível. Então, seu canal, imagina, só botar Gabriela Brasil vai aparecer lá. Só Gabriela Brasil, tá lá. Eu vou botar todos os links aqui na descrição também, galera. Mas, ó, Gabi, foi um prazerzaço, obrigado por compartilhar essa experiência, essa sabedoria. Foi muito agradável, aprendi várias coisas legais aqui também. Obrigado mesmo pelo seu tempo. Que isso, obrigada, obrigada pela oportunidade por poder estar falando aqui com a sua galera. Como eu disse no início, para mim é um prazer compartilhar, porque a minha missão é isso, levar mais organização. Então, cada espacinho que a gente pode ter esse tempo para falar sobre isso é muito importante. Então, obrigada. Beleza, tudo mola. Obrigado mesmo. Grande beijo. Valeu. E aí, galera, curtiram esse bate-papo com a Gabi? Muito bom, né? A Gabi é um exemplo aí real de como que a organização pode te levar a um patamar de vida exponencial, onde hoje ela consegue organizar tudo o que é importante para ela, dedicando o tempo necessário e de qualidade para aquilo que realmente importa. São as pessoas que ela ama, são as suas atividades de desenvolvimento mente, corpo e alma. então, eu tenho certeza que ela te inspirou. E se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aí embaixo, compartilhe esse talk com uma galera. E se você curte entrevistas como essa, dá uma olhada aqui no canal porque eu venho entrevistando vários outros lifehackers que reinventaram o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. Beleza? Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho